Música Fala galera, Vitoriana, trazendo mais um vídeo E bora lá galera, esse aqui é um vídeo que é diferenciado Que eu tô aqui no Clash Royale, não, não tô no Clash Royale Eu tô no aplicativo que você cria decks zoeiras Então bora lá, vamos calcular aqui É um deck doido aí, vamos ver o que ele dá Ah, vamos pegar esse deck aqui É... Corredor... Cara, esse deck é bem doido, hein? Opa! Corredor, vamos colocar no Clash Royale É Corredor... É... Tornado... Corredor, Tornado e quê? Vamos lá, é... Corredor... Tornado... Tornado... Tem Horda de Cervos, Cervos... Vamos lá, Horda de Cervos... Cadê a Horda de Cervos? Ô! Comum! Horda de Cervos, deixa eu ver o que tem mais Cemitério... Cemi... Cemitério... Deixa eu ver o que tem mais aqui Horda de Cervos, Cemitério, Mega Cervos... Mega Cervos e Bola de Fogo... Bora lá, agora vamos chamar aqui... É... Batalha Mistosa... Então bora lá, galera Vamos ver qual é desse deck aqui Que a gente tá tentando fazer E... Esse aqui é tipo um Clash zoeira Então bora lá É... Bora lá, galera Bora lá, galera Com esse deck aqui Zoeira, zoeira total É... Vamos lá Começando aqui com Arqueiras Bora, eu vou tentar fazer uma coisa Bem louca aqui Eu não sei se vai dar certo Bora ver aqui o que que dá Esse deck aqui, cara Não sei não, hein Pera aí, calma, calma, galera Tá quase... Eu vou fazer, ó O seguinte Olha, olha só o que eu vou fazer Ah, véi Véi Eu tenho que me acostumar com esse tornado, véi Putz Errando Errando tornado, cara Calma, calma, calma Deixa eu ver aqui, ó Bom... Mega ceva, gorda de ceva Geral Bora lá Bora lá Tô com o tornado Dessa vez eu vou usar o tornado bem, aqui, ó Fazer esse aqui, ó Nossa, véi Nossa, véi Muito bem Muito bem Bora lá, bora lá Tchau, tchau Cara... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau